O assunto é Vila Nova, o repórter Humberto Castro traz as últimas novidades, já que o time colorado joga amanhã diante do Brasília pela Copa Verde. Luciana Vitorino, técnico Rogério Mancini, irá confirmar hoje à tarde o time do Vila Nova, que amanhã enfrenta o Brasília pela Copa Verde. O atacante Frontini deu uma declaração interessante sobre a escassez de gols hoje no futebol brasileiro e também no futebol goiano. Eu acho que dá merda também para a defesa adversária, a gente não pode esquecer isso daí também. Eu acho que eles estão se preocupando cada vez mais, estão se preparando mais. Então nós, atacantes, meia, temos que começar a se preocupar cada vez mais também. Os espaços vão se encurtando, então é trabalhar melhor, procurar assistir os vídeos, ver onde está errando para quando aparecer não pode errar. Antigamente você tinha duas, três, até quatro chances. Hoje é uma ou duas, você tem que matar.